Você tá procurando ideias de louvor, de decoração, homenagem pra fazer pra sua pastora? Então esse vídeo pode te ajudar. Vem comigo! Olá, minhas pessoas! Tudo bom com vocês? Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Meu nome é Juliana, aqui tem um pouco de tudo nesse canal. Lembra assim? A ideia é maternidade, vida real. E hoje, como vocês leram no título, eu já vim trazer ideias, gente, pra homenagear, pra decoração, louvor, o que fazer no dia pra homenagear a sua pastora? Me pediram aqui no canal, aqui no canal já tem um vídeo do dia do pastor. Muitas ideias para homenagear a pastor, o que fazer no dia do pastor. Então falaram, Juliana, e pra pastora? Eu falei, então eu vou gravar. Então estou aqui. A primeira dica é decoração. Que tipo de decoração eu posso estar fazendo nesse dia tão especial? Então, como está se tratando de pastora, eu acho legal colocar ovelhinhas. Bem legal, né? Decoração com ovelhinhas. Pode usar ali também no bolo, né? Pode fazer umas lembrancinhas, né? Referente a ovelhas. Outra opção também é a cor preferida. Você vê a cor preferida aí da sua pastora, né? E faz a decoração com a cor preferida dela, né? Hoje eu vou deixar a imagem aqui pra vocês. Tem várias decorações lindas que você pode estar brincando com as cores, usar a cor preferida mais dourada, a cor preferida mais o prato que fica lindo, né? E um tema bem legal também que eu acho, né, é gratidão. Gente, você pode estar fazendo gratidão, pode estar fazendo girassol, pode estar fazendo os dois juntos que fica bem legal, tá? Fazer a decoração cheia de girassol e colocar lá no painel, né, escrito gratidão, que eu acho bem legal. O gratidão você também pode estar brincando com as cores. Você pode, né, mandar imprimir, né, escrito gratidão, né? E o resto da decoração usar as cores preferidas da sua pastora. Eu acho que fica bem lindo, bem legal também. Um outro tema também que é lindo é mulher virtuosa. Você pode estar imprimindo ou você pode estar desenhando, que é muito mais fácil, né, aquela sombra de uma mulher. Vou deixar aqui a imagem. Fazendo a sombra de uma mulher, né, e escrever assim, mulher virtuosa. E hoje tá se usando muito também, gente, o cantinho da foto. O que é o cantinho da foto? Caso você não queira, né, fazer ali aquela mesa do bolo, tudo decorado, tem um cantinho da foto, né, onde você faz ali a decoração. Pode ser com a cor preferida, pode ser com o tema escolhido. E ali as pessoas vão tirar foto com a sua pastora, né? Vai tirar foto ali com a pessoa, né, quando terminar o culto ou antes do culto. Eu acho bem legal também, tá? Colocar um lugarzinho pra sentar ou então um painel bem bonito atrás e as pessoas ali de frente, né, tirando foto. Você pode estar mandando fazer, né, com o nome da pessoa, com o tema escolhido. Ou você pode estar fazendo o que eu acho bem legal, bem mais simples, também mais fácil de fazer. E falando de decoração, né, vamos falar do bolo. Né, caso você queira fazer o bolo ali pra toda igreja, eu acho lindo, gente, fazer aquele bolo da Bíblia. Né, eu vou deixar alguns exemplos aqui pra vocês. Tem cada bolo um mais lindo do que o outro. Aquele bolo bem grandão, né, que ali é uma Bíblia. Tem várias cores, você pode estar trabalhando a cores reais da Bíblia ou então você pode estar usando a cor preferida da sua pastora. Eu acho lindo. Ou então, caso você não consiga, né, encontrar alguém que faça porque fica a coisa mais linda. Essa Bíblia você pode estar fazendo o bolo simples, né, com rosas. Um bolo, então, com a cor preferida, né, da pessoa ou, né, o bolo de acordo com o tema da pessoa. Você pode também fazer, caso você não queira fazer o bolo ali grandão, você pode estar comprando um bolinho pequenininho de corte e depois essa pastora ela vai levar pra casa pra comer com a sua família e você pode estar distribuindo pra igreja bolinhos na marmita ou então bolinhos enrolados no papel alumínio, né, que eu acho bem legal. Ou então um bolo fake pra mesa, né, pra decoração e você tá distribuindo depois um bolo de corte que tá guardado lá na cozinha. Então, você pode estar partindo esse bolo de corte ali pra toda igreja. Então, aí você abusa da sua criatividade. Essa aí é pra quem quer fazer uma festa, uma comemoração, né, então você usa da sua criatividade. O que eu dou de presente pra minha pastora? Não tô com ideia. Então, uma coisa que eu acho bem legal é um buquê. Lá na minha igreja, né, minha pastora gosta muito de flores. Então, a gente compra muito um buquê pra ela. Então, você pode estar mandando fazer, né, juntando aí, cada um dando valor, né, e tá mandando fazer um buquê, né, comprar um buquê e junto com o buquê uma cartinha. Sempre eu acho legal, gente, botar uma cartinha, né, lá na igreja já fizemos o quê? Foi no dia do pastor. A gente pegou, mandou todas as pessoas deixarem um recadinho, né, todos os membros deixaram um recadinho, ou então a assinatura e mandar junto com o presente essa cartinha. Eu acho bem legal que a pessoa pode estar guardando, ou então uma foto, né, de toda a igreja junto com o presente. Eu acho bem válido. Então, né, eu acho bem legal também você dar um buquê, né, eu acho dar legal também um vestido, dependendo aí da sua pastora, se você já conhece o estilo dela. Outra ideia bem legal também é agenda. Tem várias agendas personalizadas. E pastor sempre tá anotando alguma coisa. Então, você pode estar mandando fazer uma agenda, né, e sempre, assim, com um chocolatinho, ou com uma carta, que eu acho bem legal. Então, você pode estar mandando fazer uma agenda personalizada, né, aí escrito o nome da sua pastora, ou a letra inicial, bem bonita, que eu acho legal também. Outra ideia também é a cesta de café da manhã, ou a cesta de chocolate, tá? Você pode estar fazendo, você mesmo montando, ou ir numa loja, né, pedir pra montar, montar um pouquinho de cada coisa. Você pode também estar fazendo, gente, alguma coisa personalizada. Fazendo uma caixinha, né, ou uma cesta, e nessa caixinha, nessa cesta, você colocar um chocolate, colocar uma agenda, né, colocar uma caneca com o nome da sua pastora, com a inicial. Então, usa a sua criatividade, gente. O que importa é você fazer. E caso você queira fazer uma lembrancinha, né, pra dar pro final, pra toda igreja, né, seja num culto de ação de graça, você pode estar fazendo mini bíblias. Eu vou deixar aqui a imagem, tá? Você pode estar fazendo uma mini bíblia, pode trabalhar as cores, ou então, né, uma cor, a cor fiel da bíblia, você pode estar dando de lembrancinha, como chaveiro. Você pode também estar dando caneta, né, uma caneta com um dizer em cima, né, um versículo. Você pode também estar mandando fazer, né, um lápis personalizado, pra dar pra toda igreja. Ou um marca-texto, que sai bem barato, né, e todo mundo gosta aí de marcar, né, de colocar na bíblia. Outra coisa bem legal também é fazer uma mini bolsinha com bombom dentro. Aqui no canal já tem um vídeo, né, ensinando a fazer essa mini bolsa de papel, gente. Muito simples, né, como eu tava falando de pastora, você pode também estar trabalhando, né, pra dano no culto, né, na sua pastora e no aniversário da sua pastora, tá? Então, eu vou deixar aqui o link em algum lugar aqui pra vocês. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. A outra dica é a apresentações. Juliana, qual o tipo de apresentação? O que eu posso estar fazendo pra homenagear nesse dia? Então, você pode estar dividindo os grupos. Se tem grupo jovem, grupo de dança, grupo das irmãs, grupo dos varões, o Ministério Infantil, você pode estar dividindo e ir falando, ó, o grupo de dança, escolha uma dança, né, referente aí à pastora ou o louvor preferido da pastora e pedir pra eles montarem, né, e depois fazer uma homenagem com as crianças. As crianças você pode estar fazendo jogral. As irmãs podem estar louvando, fale, né, sobre, já vou dar dica, louvor que fala sobre pastor, que fala, né, sobre mulher, você pode estar louvando. Cada um dividindo, né, pode pedir os jovens pra fazer uma peça referente à pastora, né, uma brincadeira aí com a pastora. Então, eu acho bem legal, tá? Divide aí todo mundo, escolha de louvor os referentes. Use da criatividade, gente. O importante é fazer. Não deixa passar em branco, não. Use da criatividade que eu sei que vai sair alguma coisa aí. Uma outra dica também é você fazer um vídeo. Como assim, Juliana, um vídeo? Você pode estar gravando, né, com as crianças, todas as crianças falando uma frase, todos os jovens falando uma frase, todas as irmãs, os varões, né, ou então pedindo cada membro pra falar alguma coisa, feliz aniversário, né, alguma coisa assim referente à sua pastora, gravar, fazer um vídeo só e tá passando pra igreja assistir, gente. Eu acho bem legal. Ou então, também, você pode estar fazendo, né, um slide, né, com a música preferida da sua pastora e tá passando os melhores momentos, né, da igreja, ou fotos, né, momentos que a pastora apareceu na foto, você pode estar passando um slide. Eu acho bem emocionante, eu acho bem legal, né, pra todo mundo estar aguardando. Eu acho bem legal. Então, você fazer um vídeo, um slide, né, com fotos ou com vídeo, com momentos, melhores momentos da sua igreja. E o Ministério Infantil, né, pode estar fazendo aí, né, ou o Grupo Jovem, pode estar fazendo um geogral, né, pode fazer uma peça também. Eu acho bem legal você fazer com qualidades, né, dizer a qualidade, montar alguma coisa assim, falando as qualidades da sua pastora, né, o que a sua pastora gosta. Ou então, você pode estar falando das mulheres da Bíblia, né, e o que a sua pastora tem em comum com as mulheres da Bíblia. Eu acho bem legal também. Tirei aqui alguns louvoros, né, que eu acho que fala de mulher. Quem tiver também ideia de louvoros legal pra estar homenageando, coloca aqui pra ajudar outras pessoas. Eu escolhi Mulher de Fé, um louvor bem bonito, do Kreber Lucas. Então, fica aí de dica. Mulher de Fé, de Kreber Lucas, eu acho legal pra estar homenageando nesse dia. Outro louvor também é Preciosidades, da Mares. Outra dica de louvor também é Deus Te Viu de Elane Martins. Eu acho bem legal também. Um louvor forte, um louvor bem bonito pra estar homenageando. E um outro louvor também é Você de Elane Martins. Eu acho que ela canta até com uma outra pessoa. Esse louvor é muito bonito, né, que fala sobre amizade, né. Então, se você tem dica, a gente coloca aqui, gente. Coloca aqui pra estar ajudando. O legal é escolher um louvor, então, um louvor, gente. Caso você não encontre o louvor que fala sobre pastora, certinho ali, pegue louvor que sempre tem. Aquele louvor que a pastora gosta muito. Aquele louvor que ela sempre tá louvando, né. Aquele louvor que ela gosta. Então, pega esse louvor, trabalha em cima desse louvor, né. Faz uma homenagem com esse louvor, uma dança. Canta a igreja toda esse louvor, finalizando o culto. Eu acho bem legal também, tá? Uma outra dica também bem legal, gente, é fazer o quê? Geralmente, durante domingo, na parte da manhã, nas igrejas tem o quê? A escola dominical. Então, vocês podem estar fazendo um café da manhã. Já começando o dia da pastora, né, é animado. Você pode estar fazendo um café da manhã, cada um leva um pratinho, uma coisa simples, tá? Mas o presente principal, vocês não vão dar nesse café. Nesse café, é só pra todo mundo tomar um café junto com a sua pastora. Aí, começou o dia tomando café, né, cada um leva um pratinho, faz uma mesa bem bonita, todo mundo senta ali. Aí, à noite, né, vocês pegam, né, fazem as homenagens, dá o presente. Pode estar lendo um texto também pra sua pastora. Pode estar pedindo uma pessoa distante, que ela não vê há muito tempo. Membros, né, que ela leva no coração, que já fez parte da igreja, né, resgatar esses membros, pedir pra gravar uma mensagem, passar pra sua pastora. Eu acho bem legal, né, são coisas que marcam, gente, coisas emocionantes que marcam, né. Então, são coisas simples, gente, mas que fazem a diferença, né, na hora fogem, assim, da nossa cabeça, né, fogem da nossa mente. Então, você pode estar fazendo, aí, como eu disse, no dia, né, do pastor, né, que é homenagear também a sua pastora. Pode fazer também, né, no dia da esposa, do pastor. Pode fazer no aniversário. Então, usa de sua criatividade, mas não deixa passar, né, passar em branco. Poxa, as pessoas não querem me ajudar. Poxa, eu não tô conseguindo juntar todo mundo. Faça o que dá, mas faça. Nem que seja um jogral com as crianças, nem que seja um bolinho, ou nem que seja uma lembrancinha, um presente, mas faça. Não deixa passar em branco. São coisas simples. Se você tem ideia de jogral, se você tem ideia de louvor, deixa aqui embaixo também pra dar ideia aí, né, pra ajudar outras pessoas que vêm aqui. Então, eu espero muito que vocês gostem. Aqui, só sempre trazendo dicas, sempre trazendo, né, coisa pra ajudar vocês, tal. Meu nome é Juliana, espero muito que você goste desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, tá? Se inscreva aqui no canal pra não perder nada. E, ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!